O movimento Acorda ABC realiza no próximo ano um encontro dos países do Cone Sul para debater a Operação Condor e os regimes militares na América do Sul. Hoje, em Santo André, na Grande São Paulo, um seminário promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC reuniu brasileiros e chilenos que foram vítimas do regime militar e da Operação Condor. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul. Durante as décadas de 1970 e 1980, a Operação Condor reuniu governos ditadores do Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai e a CIA dos Estados Unidos, com o objetivo de reprimir os opositores desses governos e eliminar líderes de esquerda. Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor durou até a onda de redemocratização na década seguinte, mas deixou um rastro de violência e mortes. Estima-se que a Operação Condor resultou em mais de 400 mil torturados e 100 mil assassinatos. Foi a troca, a solidariedade entre os ditadores, para manter o poder. O debate sobre este período sombrio da América do Sul chegou ao Grande ABC. O movimento Acorda ABC quer discutir a violação dos direitos humanos na ditadura militar na região e resgatar a memória de militantes do Grande ABC nos anos de chumbo. É necessário mostrar para a população brasileira, chilena e de outros países da América Latina o quanto foi desastroso e pernicioso toda essa ação que foi feita contra o povo. Apesar de estamos há 40 anos ou há 50 anos da história do golpe, é fundamental que a gente troque experiência para que fatos começam e não se repitam. O primeiro passo da Operação Condor foi unificar os aparelhos repressivos dos países da América Latina. Os militares trocavam até técnicas de tortura. Por exemplo, pau de arara, cadeira do dragão, telefone, afogamento. Um grupo de chilenos que lutou contra a ditadura em seu país veio ao Brasil para trocar experiências com os brasileiros. O antropólogo Oswaldo Torres é um deles. Ele foi militante do movimento chileno de esquerda, passou dois anos preso e foi torturado pelo governo militar. Hoje, Oswaldo defende que para que a história não se repita, é preciso fortalecer a democracia, abrindo registros oficiais, revelando onde estão os corpos de desaparecidos políticos, e mais importante, reformulando o programa de formação de oficiais, para que sejam educados pela doutrina dos direitos humanos e respeito ao poder civil. Queremos que os tortadores vão para a cadeia. Não queremos apenas recuperar a memória, mas queremos também a justiça.